O senhor dono da casa, nós viemos aqui lhe ver Viemos lhe perguntar, como passa a voz me ser? O senhor dono da casa, nós viemos aqui lhe ver Viemos lhe perguntar, como passa a voz me ser? O senhor dono da casa, nós viemos aqui lhe ver Viemos lhe perguntar, como passa a voz me ser? O senhor dono da casa, nós viemos aqui lhe ver Viemos lhe perguntar, como passa a voz me ser? E como é seu nome? É Maculelê É de onde veio? É Maculelê Lá de Santamaru? É Maculelê Mas como é o nome? É Maculelê É de onde veio? É Maculelê Mas como é seu nome? É Maculelê O senhor dono da casa, nós viemos aqui lhe ver Viemos lhe perguntar, como passa a voz me ser? O senhor dono da casa, nós viemos aqui lhe ver Viemos lhe perguntar, como passa a voz me ser? Oi, mas senhor dono da casa, nós viemos aqui lhe ver Viemos lhe perguntar, como passa a voz me ser? O senhor dono da casa, nós viemos aqui lhe ver Viemos lhe perguntar, como passa a voz me ser? E como é o nome? É Maculelê É de onde eu venho? É Maculelê Eu venho da Bahia? É Maculelê É de Santamaru? É Maculelê E como é o nome? É Maculelê O senhor dono da casa, nós viemos aqui lhe ver Viemos lhe perguntar, como passa a voz me ser? O senhor dono da casa, nós viemos aqui lhe ver Viemos lhe perguntar, como passa a voz me ser? Viemos lhe perguntar, como passa a voz me ser? E como é o nome? É Maculelê É de onde eu venho? É Maculelê Mas como é seu nome? É Maculelê Mas como é o nome? É Maculelê Eu sou um menino, minha mãe soube me educar Quem anda em terras alheias, pisar no chão devagar Eu sou um menino, minha mãe soube me educar Quem anda em terras alheias, pisar no chão devagar Eu sou um menino, minha mãe soube me educar Quem anda em terras alheias, pisar no chão devagar Eu sou um menino, minha mãe soube me educar Quem anda em terras alheias, pisar no chão devagar Eu vim pela mata, eu vinha Eu vim pela mata escura Eu vi ser Maculelê Nuclear e a nuclear e a da lua Eu vim pela mata, eu vinha Eu vim pela mata escura Eu vi ser Maculelê Nuclear e a nuclear e a da lua Eu vim pela mata, eu vinha Eu vim pela mata escura Eu vi ser Maculelê Nuclear e a nuclear e a da lua Eu vim pela mata, eu vinha Eu vim pela mata escura Eu vi ser Maculelê Nuclear e a nuclear e a da lua Eu vim pela mata, eu vinha Eu vim pela mata escura Eu vi ser Maculelê Nuclear e a nuclear e a da lua É isso aí gente, é o Maculelê Bate o pé fino, olha a pisada do caboclo moçada Segura seu tabaco rapaziada Vamos pisa caboclo, olha o Maculelê Mas e na hora, e na hora E na hora eu sou de Angola E na hora, e na hora E na hora eu sou de Angola Mas e na hora, e na hora E na hora eu sou de Angola E na hora, e na hora E na hora eu sou de Angola Mas e na hora, e na hora E na hora, e na hora Dá licença pra eu passar E na hora, ei, e na hora, e na hora, e sou de Angora Mas e na hora, ei, e na hora, e na hora, e dá licença pra eu passar E na hora, ei, na hora E na hora, ei, sou de Angola Mas e na hora, ei, na hora E na hora, ei, da licença de eu passar E na hora, ei, na hora E na hora, ei, sou de Angola T, 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 olha, T, T, A T, 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 bom Jesus de Maria T, 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 olha, T, T, A T, 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 bom Jesus de Maria Eu vi a luta, eu tava lá Eu vi a luta, eu tava lá Dois guerreiros se pegando dentro do canaviar Eu vi a luta, eu tava lá Eu vi a luta, eu tava lá Dois guerreiros se pegando dentro do canaviar Eu vi a luta, eu tava lá Eu vi a luta, eu tava lá Dois guerreiros se pegando dentro do canaviar Eu vi a luta, eu tava lá, eu vi a luta, eu tava lá Dois guerreiros se pegando dentro do canaviá Lutava maculelê na terra do Bangangá Um gritava para o outro Tumba é cabote, Tumba é laica Tumba é guerreiro, Tumba é laica Tumba é papó, Tumba é laica Eu não me deixe só, Tumba é laica Tumba é cabote, Tumba é laica Ei Tumba é Santa Mara, Tumba é laica Ei Tumba é papó, Tumba é laica Não me deixe só, Tumba é laica Certo dia na cabana um guerreiro Um certo dia na cabana um guerreiro Foi atacado por uma tribo pra valer Pegou dois pau, saiu de salto mortal E gritou pula menino que eu sou maculelê Certo dia na cabana um guerreiro Certo dia na cabana um guerreiro Foi atacado por uma tribo pra valer Pegou dois pau, saiu de salto mortal E gritou pula menino que eu sou maculelê Um certo dia na cabana um guerreiro Um certo dia na cabana um guerreiro Foi atacado por uma tribo pra valer Pegou dois pau, saiu de salto mortal E gritou pula menino que eu sou maculelê E gritou pula menino que eu sou maculelê E pula lá que eu sou maculelê Um certo dia na cabana um guerreiro Um certo dia na cabana um guerreiro Foi atacado por uma tribo pra valer Pegou dois pau, saiu de salto mortal E gritou pula menino que eu sou maculelê Certo dia na cabana um guerreiro Certo dia na cabana um guerreiro Foi atacado por uma tribo pra valer Pegou dois pau, saiu de salto mortal E gritou pula menino que eu sou maculelê E pula lá que eu pulo cá Que eu sou maculelê E pula lá que eu quero ver Que eu sou maculelê E pula eu pula você Que eu sou maculelê E pula lá maculelê Que eu sou maculelê E pula lá que eu pulo cá Que eu sou maculelê E pula lá que eu quero ver Que eu sou maculelê E pula eu pula você Que eu sou maculelê E pula lá que eu quero ver Que eu sou maculelê Certo dia na cabana um guerreiro Certo dia na cabana um guerreiro Foi atacado por uma tribo pra valer Pegou dois pau, saiu de salto mortal E gritou pula menino Que eu sou maculelê Certo dia na cabana um guerreiro Certo dia na cabana um guerreiro Foi atacado por uma tribo pra valer Pegou dois pau, saiu de salto mortal E gritou pula menino Que eu sou maculelê Eu dei um corte de facão na sambambaia Maculelê que é bom, também não faia Eu dei um corte de facão na sambambaia Maculelê que é bom, também não faia Eu dei um corte de facão na sambambaia Maculelê que é bom, também não faia Eu dei um corte de facão na sambambaia Maculelê que é bom, também não faia Quando eu fui me morolê Todo mundo chorolê Quando eu fui me morolê Todo mundo chorolê Quando eu fui me morolê Todo mundo chorolê Quando eu fui me morolê